E aí galera, eu sou o Diego do Faias Luz, nós estamos juntos aí galera da Vala, Posto 7, a gente quer dar um recado pra vocês. Chamou vocês aí pra poder comparecer num evento de skate que vai ter slide jam e flex, vai tá muito bacana, vai ter rap, vai ter reggae, vai ter um mic livre aí de 15 minutinhos pra galera se divertir, é isso aí. E aí galera, bora falar aí que o coletivo vai perder cultura, domingo agora é dia 17, de 9 às 18. Evento rolando lá no bairro Flechal, tá ligado, Posto 7, Vala Crio, fechado pros moleque do Paiarutz, é isso. Isso aí, cultura capixaba em peso, isso é Vala Crio. Aí, droga na vala tio.